Fala, você que tá se sentindo aqui é o React News! Vamos assistir aqui agora mais um vídeo do Tio Kisama, que é o Mendoim é Illuminati! Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever! E só os inscritos mais fodas deixam o like no começo do vídeo! Ah, e me segue lá no meu Instagram também! E vamos começar em 3, 2, 1! Você é animador, pois então saiba que Mendoim é Illuminati! Tem dúvidas? Pois então irei te provar! Mendoim, amendoim, agora veja este vídeo! Eita, eu! Já pensou? React News traz colocando amendoim no liquidificador! Vou pegar o Mendoim daquele canal de animação e colocar ele dentro do liquidificador para poder bater! Como podemos ver ele fala, vou pegar o Mendoim e colocar no liquidificador para bater! Bater! Muitos jovens e crianças gostam de bater punheta! Eita! Espera, o que também bate! O Batman! O Batman gosta de bater nos vilões! O Batman fala que ele é a noite! A noite é escura! O escuro é preto! E você sabe o que também é preto? O Toretto tem um carro preto! O Toretto é careca! O Mendoim também é careca! Coincidência! Talvez! Mendoim tem 7 letras! O sétimo mês do ano é Julho! Julho Cocielo! Julho Cocielo gosta de beber cachaça! 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 Pitu! Pitu rima com cu! Do cu sai bosta! O primeiro vídeo do Mendoim é falando sobre bosta! Calma! Ainda não acaba! O Mendoim é o principal ingrediente da paçoca! Estudos recentes descobriram uma substância na paçoca que pode causar o câncer! Eita! Quando uma pessoa tem câncer ele perde o cabelo! E você sabe quem também não tem cabelo? Exatamente! O Mendoim! Então o Mendoim irá implantar uma substância nos seus vídeos para nos deixar com câncer para ele finalmente terminar o mundo! Eu não tenho mais nada a dizer além de que Mendoim é Illuminati! Confirmado! Caramba! Deixa um like aí embaixo que isso vai ajudar muito o canal! E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações! E envie o link do vídeo para um amigo! Quem sabe ele goste e se inscreva no canal! E me siga no meu Twitter! ArrobaTeksama! Lá eu posto várias merdas e aviso quando vai sair vídeo! Irei deixar o link na descrição! E eu vou ficando por aqui que os Illuminatis te iluminem e te observam! A cada vídeo que passa o Tio Kissamba vai ficando mais louco! Vai ligando umas coisas muito lá da ver uma na outra! Então vamos recapitular! Para falar do Mendoim! Ele falou de um vídeo meu! Falou do Toretto! Falou de câncer! Falou que o Mendoim vai conquistar o mundo botando câncer em todo mundo! Mano, que troço louco! Esse Tio Kissamba não é normal, sério! Mas é isso galera! Se vocês gostaram e querem mais vídeos de Illuminati aqui no canal! Deixa o like nesse vídeo para saber! E me fala qual outro que vocês querem que eu assista! E se você gostou, se inscreve no canal! Espero te ver no próximo vídeo! E tchau! E tchau! E tchau!